Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera decidi trazer pra vocês o vídeo sobre Playstation 5, tá? Muitas especificações, muitos rumores, muita coisa tá sendo falado sobre o próximo console da Sony. O console vai ser lançado em 2019? Quanto que vai custar, né? O que que a gente pode esperar do próximo console da Sony? Tem como ficar mais power do que esse 4, mano? Várias outras questões a gente vai levantar aqui nesse vídeo, tá? Então já fica ligado, porque o vídeo só tá começando. Pra começar eu digo a vocês que sim, a Sony confirmou a existência do Playstation 5. E de novo o hardware chegando, galera. Mas o CEO da Sony, ele foi bastante específico quando ele falou isso, tá? Em explicar sobre o próximo console da geração, ele disse que é necessário ter hardware de próxima geração, mano. Algo que eu também levo em conta. Afinal de contas, a gente sabe que não houve tanta diferença de poder do PS3 pro PS4. Então é onde eu também me pergunto, será que tem como ficar ainda mais poderoso do que já é? Enfim, eu não sei, velho. O que eu sei é que o PS4 e o PS4 Pro continuam vendendo aí incrivelmente bem. E a gente sabe disso. A biblioteca exclusiva do sistema tem muito apoio até 2019, pelo que a gente sabe. Vocês estão ligados que esse ano tem títulos aí como Days Gone, The Last of Us Part 2 e Death Stranding. Ainda por vir também. Então a Sony vai querer sangrar o poder do PS4 enquanto ele tá em vida útil há 5 anos. Algo que pode não durar muito mais, tá? Quando eu falei sobre The Last of Us Part 2. Ah, mas não tem data de lançamento definida, galera. Tá vazando muita coisa, velho. Muita coisa mesmo e tá tudo inclinado pra que ele saia esse ano já. Tem loja que já tá colocando ele de pré-venda pra esse ano já, tá? Pra esse ano. Mas o assunto aqui do vídeo é outro. Pete Rines da Bethesda, pessoal. Ele também deixou cair algumas dicas enigmáticas sobre a próxima geração, né? E ele afirmou que a empresa tá a par de algumas coisas, sabe? Mas que obviamente não pode falar. Mas também tem muitas coisas que ele não tem certeza de como vai ser. E o mais importante, né? Quão grande é a mudança que a gente pode esperar nessa transição de console? Ele continuou dizendo também, pessoal, que quanto disso vai mudar com os próximos consoles? Ele ainda não sabe o que os desenvolvedores pensam, o que eles precisam e qual é o tipo de poder e recursos que eles estão procurando. Sobre a data de lançamento do PlayStation 5, a Sony não disse nada oficial ainda, tá galera? O PlayStation 4 continua sendo não apenas o atual console mais vendido no mercado, mas é um dos mais vendidos da história. Por isso faz sentido não anunciar um sucessor ainda. A Microsoft voltou com o Xbox One X muito poderoso, que vocês estão ligados. Então o PlayStation 4 não é a máquina dominante em hardware, tá? A lógica disso aponta pra Sony ter que responder de alguma forma essa questão. Sobre o poder gráfico não só do PlayStation 5, mas também do próximo Xbox, tem um vazamento gigantesco e muito recente rolando, galera. A AMD planeja lançar em breve um sistema totalmente novo em um chip pra poder alimentar a próxima geração de consoles com os gráficos navi da empresa e os núcleos mais avançados da CPU Zen com 7 nanômetros. Aqueles mesmos núcleos encontrados no Ryzen da terceira geração. Esse relatório que eu falei pra vocês é de 2Napsack, um serial leaker no mundo do silício e, pelo que parece, essa tecnologia já tá em nome, tá galera? Ela vai se chamar AMD Gonzalo. Ela possui oito núcleos de processador com clocks aí que variam de 1GB e 3.2GHz. Sendo que no PS4 Pro e no Xbox One X varia de 2.13 e 3.2 respectivamente, tá? Esperamos muito que o E3 de 2019 seja repleto de novos anúncios de hardware, incluindo aí também, né, um novo Xbox e o próximo PlayStation, bem como o AMD, anunciando sua muito esperada arquitetura gráfica navi. Vamos dar uma olhada no Xbox One X. Ele tá um processador aí de oito núcleo de 2.3GHz, né, e tá emparelhado com 12GB de memória GDDR5, além de uma GPU com 40 unidades de computação, operando a 1172MHz. Em termos leigos, seria aí um PC médio com combinações perfeitas e, claro, com muitos truques inteligentes de software e hardware pra extrair o máximo de desempenho do console, tá? Como sempre acontece com os lançamentos de console, os fabricantes precisam equilibrar o custo com o desempenho. E o PS4 foi tão bem sucedido porque foi capaz de oferecer um desempenho, né, em títulos de terceiros sobre o Xbox One. Agora, o equilíbrio de poder tá balançando a favor da Microsoft, embora com o console mais caro, né, a Sony vai querer corrigir isso e oferecer um console ainda mais poderoso que o Xbox One X. Ou talvez a Sony consiga também contrabalançar com um console menos poderoso e um valor mais acessível. Tipo assim, ó, das duas partes vai agradar a gente, tá? Eu, sinceramente, não sou fanboy, tá? Eu gosto dos dois consoles, mas eu tô falando sobre coisas lógicas aqui. É igual concorrência de empresas, tá ligado? Se uma empresa faz uma moto poderosa com um custo-benefício baixo, a concorrente vai querer fazer uma moto muito mais poderosa com um custo-benefício ainda mais baixo. Então, é mais ou menos aqui o exemplo que eu tô dando pra vocês dos consoles. Sobre o preço do PlayStation 5, galera, como a gente nem sabe das especificações ainda, a gente não pode adivinhar, assim, com precisão, quanto que vai custar o console. Mas a gente sabe que o Xbox One X atualmente, ele é vendido aí por 450 dólares, ou mais, digamos. Mais ou menos aí uns 2.600 reais. Sabendo disso, a Sony provavelmente vai preparar um preço semelhante, se espera, né, que o seu console continue sendo competitivo no mercado. Agora uma pergunta que não quer calar. A retrocompatibilidade no PlayStation 5 vai existir, velho? Bom, eu não sei, né, galera? No lançamento do PlayStation 4, o arquiteto de sistemas Mark Cerny, ele esclareceu que esse não era o começo de uma nova geração de consoles, e sim de meia geração. A Sony se esforçou pra garantir que os consumidores vissem o PS4 Pro como uma máquina melhorada modesta, tá ligado? Em relação ao console de base. Como uma atualização aí a meio ciclo. A Microsoft, enquanto isso, vê o Xbox One X como o começo do fim das gerações de consoles. O diretor de marketing da Microsoft, Aaron Greenberg, ele disse aí que o futuro dos consoles está sem geração consoladoras, tá ligado? Como se dissesse que não dá pra ir mais longe do que isso, entendeu? Então o que a gente vê é que ambos eles têm perspectivas muito diferentes, mas ambos fazem algo importante, que é permitir que a gente jogue, né, e tenha a nossa biblioteca de jogos. A Sony deu um passo em falso na falta de retrocompatibilidade com versões anteriores do PS4. A Microsoft capitalizou isso oferecendo ampla compatibilidade com o Xbox One, que foi algo incrível por meio de atualizações consistentes, com novos jogos adicionados quase semanalmente. E o PS5 simplesmente deve oferecer compatibilidade com versões anteriores pra que todos os jogos do PS4 funcionem na máquina. É o que eu espero também, e claro, se a Sony quiser se manter no mercado. A gente sabe que ela tem exclusivos muito fortes, mano. E sinceramente, no meu ponto de vista, é isso que mantém os caras na frente. Mas, se eles não colocar funcionalidades melhores pra sair na frente, eles vão continuar sendo empatados ali com o Xbox One X, tá? Ou até mesmo ficar um pouco pra trás. 2017 ofereceu alguns dos melhores jogos de PS4 que o console já viu. Então, o que a gente pode esperar é ver uma série aí, né, devido à sequência de alguns jogos que já existem, e julgar quais títulos pode estar disponível aí no lançamento de um novo console. A gente sabe aí que tem gostos como God of War, né, tem The Last of Us Part II, Spider-Man também, que vai fechando essa geração. Então, essas séries aí são praticamente bloqueadas pro futuro previsível, mano. É lógico que não tem como... Não é possível que eles vão anunciar um PlayStation 5, sabe? E vai anunciar um novo God of War ou um novo Last of Us, sabendo que o que tá fechando essa geração são esses jogos. Além disso, a gente tem Ratchet & Clank, Uncharted Lost Legacy e Persona 5 disponíveis agora também. Algo que, óbvio, que a gente não veria esses títulos chegando no PlayStation 5. É mais provável que a gente veja novos jogos com o novo console. Ou o retorno aí de algum favorito antigo, como o Infamous, né, que a gente não vê faz tempo. Ou a série Resistance também, que a gente não vê faz muito tempo. Algo que foi um jogo também que veio junto com o anúncio do PlayStation 4. Não sei se vocês lembram do Resistance Fall of Man, né. Afinal de contas, apresentar um novo console, como eu tô falando pra vocês, sem apresentar um novo exclusivo, seria como tentar matar a fome com um copo d'água, véi. É meio, né... É meio... Anda meio sem junção. Já sobre o PlayStation VR, ele provou ser um grande sucesso pra Sony. Ainda hoje, é difícil encontrar um fone de ouvido nas lojas online, hein, galera? Muito difícil. Ele também tem uma ótima biblioteca de apoio, com novos lançamentos chegando na PlayStation Store com frequência pros atuais proprietários do fone de ouvido. No entanto, como um fone de ouvido VR de console, ele naturalmente não pode igualar o poder, né, e a fidelidade das suas contrapartes de PC. A gente sabe que PC, a gente pode comprar as paradas tudo separado e cada empresa oferece o seu produto. Se o PlayStation 5 for significativamente mais poderoso que o Play 4, a gente pode ver uma revisão de hardware pra oferecer uma experiência de realidade virtual melhor? Sim, mano, faz sentido. Como a Microsoft está planejando oferecer VR com o Xbox One X, embora aí baseado na exibição da empresa na E3, isso não parece, assim, oferecer uma imensa diferença do que a gente já vê no PlayStation VR. Resumindo tudo isso, galera, que eu falei pra vocês, eu tenho uma visão bacana sobre o PlayStation 5, claro, a minha visão, né, e claro também sobre o próximo Xbox. Eu imagino aí que os consoles, eles vão continuar aí com uma GDDR5, né, com SSD de 120GB pro sistema, mais aí um HD de 1TB, pelo menos, pra que a gente possa armazenar os jogos digitais que a gente compra, além de outras disponibilidades, né, questão de captura de vídeo, de música e etc. Eu, sinceramente, não vejo uma melhoria surpreendente pros próximos consoles, né, algo que vai deixar a gente boquiaberto, igual a gente vê a transição do PlayStation 2 pro 3, que foi incrível, mas o que eu espero, né, é um visual bonito do console, é um preço que caiba muito no nosso bolso, principalmente de nós brasileiros que cês tão ligado, né, mano. O maior vilão de tudo isso é quanto que vai custar. Parada, né, não costuma custar tão barato, mas o que a gente espera é um preço mais acessível a cada ano que se passa. Enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser ver vídeos como esse aqui no canal, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu trago pra vocês e já comenta aí o que você espera ver no PlayStation 5. Claro, se você gostou também do vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo que ajuda muito no crescimento do canal. Pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você sempre ficar antenado sobre as grandes novidades do mundo gamer. Um grande abraço a todos vocês e tudo de bom sempre. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri